Vou. Se der merda, deu merda. Eu postei aquela que a gente tomou um pau, que falaram que o RL do Rachman é um puta mentira. Eu nem atirei, então. O do Cian, você pode ver, o tiro saiu e passou do lado do Rachman. You're welcome. Ah, agora que eu entendi por que ela canta no My Welcome, por causa do filme da Moana. Caralho! A mente explodiu aqui agora, meu deus! Será que é? Porque o cara era bem igual ao da Moana. Caralho, explodiu minha cabeça agora. O nariz também era, não sei se mudar. Aquele nariz de batata quando eu ia lançar. Tem nariz de batatinha, na farda os narizinhos de batatinha. Eu tenho narizinho de batatinha. Você tem nariz de Moana. Eu tenho nariz de Moana. Eu tenho nariz de Moana. Eu adoro a Moana, meu deus, eu amo aquele filme. Eu não assisti o filme ainda, eu só vi a parte da música. É muito bom, meu deus, eu tô muito fofurinha. Falaram que é muito bom, vou assistir depois. Eu não, foda animações. Credo, eu amo, amo. A animação só acontece a mesma coisa toda hora. Ah, o sensor gosta de que é hip-hop? Ah, para. Também só acontece a mesma coisa toda hora. Por que meu deus tá saindo de soma, não sai? Ah, sai. Bom, o rachamento não apareceu aqui. Nossa, não, tô tomando uma rolada de 3 metros. Vamos. Tá com medo de errar hoje. Ah, eu desço. Meu deus, Capri. You're welcome. Ah, você também fala you're welcome. Eu também falo you're welcome. Uhum. You're welcome. Uhum. You're welcome. Mas eu não falo cantador aqui. You're welcome. Ah, você fala com a voz de um papagaio. Ah. Ainda nem à esquerda tinha uns caras aí. O que vem aqui? Mas tem dois. Esse rabo muda pra você ser tão bonito. Essa raba gostosa, meu Deus. Essa vidrada é tão manchada. O rabo gostosa, hein? Eu não tenho rabo. Ah, vou morrer. Para, 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 para. Mago. Eu acho que ele vai ser escape. Eu tinha marcado você? Que cachorra. Ele é para Thorns? Eu quero que você compreua Thorns e Thorns. Ok. Parece que está abaixo, que merda. Ok. O que é que eu usei a vida? Ninguém sabe. Ah, está sem vida. Eu vou lá roubar a speed dela. Ela deu bem ou ela veio andando para cá? Está indo para a direita. Ninguém deu bem, não. Ou sem mana. Morre, desgraçada! Aaaaaaah! Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo, José? Eu quase morfaleci. Eu vi. Está bem que está tudo bem. A minha marcou de novo. Eu peguei no direito. Ainda vai matar esse Hércules, hein? Você está bem-vindo. O que você está fazendo aqui, menina? Vamos ver o que está lá. Vamos desfechar o Google Chrome. Estou com o outro. Ah, não. Fica muito bom de inimigo, velho. Fico triste. O que é isso? Olha para o piloto do Gibson solando dois. Você está gravando, né? Estou. Estou. Eu estava espirrando de olho fechado quando eu olhei. Estou sem mana. Eu ajeitou duas estátuas aqui lindas. Estou matando a Ruth ainda as duas. Estou sem Qualquer que tem o regulador de acabou de estágas. Estou . Está morrendo. O que eu achei? O que eu achei? Nada. Não acho que era. Vex! Você é tão legal! Você é bem-vindo! Você é bem-vindo! Ah, ele fala meio cantadinho. Você é bem-vindo! Você é bem-vindo! Eu tô falando quando ele já fez. Nossa! Deixa eu dar base aqui. Ah! Matou os meninos. Haha! É o Kale! É o Kale! Ah, Kale! Ah não, tá aqui. Ela tá despedindo o corpo? Hum? Não. Vamos lá roubar aqui! O Max nem viu. Ah, eu volto. Eu preciso muito comprar esse negócio. Eu fico tão feliz quando joga Smash. Dá pra ouvir música. Ok. Be careful. Be careful. Ah! 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 Caralho! Que jogo basta! Caralho! Caralho! Ah! Ah! Tu saiu do meu médico! Ah! 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 Sai que seu besouro fedido Tem um besouro que ele me bateu aqui, nunca vi Cara, eu pisquei e tá com 150 mensagens no Discord Ele tá sem A1 O animal não tá na qual não Ai gente, tem um quebra aqui de novo Ei, The Dash, você e o quebra? Deu Caralho mano, eu lezei muito ali, eu fiquei presa nos minhas Ficou bravo com a parede? É Hércules sendo Hércules Eu não tenho dano Me sinto fraco, tô sem meu espírito Seu espírito só morreu Ai eu morrer, sai desgraçada Falou Zoom Caralho sem ult Ai que susto, filho da puta Ela me brincou Eu realmente faço Eu realmente faço Eu quero conseguir Ei cá pás Morreu Uuuuh Vai Ursinha Ah, quer dizer A Nokia ter ficado puta com o Kevin Porque ele me puxou da explosão dela Eu já teria morrido há tempos Boa ursinho Nunca duvidei Não posso Não posso Nossa, eu não tenho kill Vamos fazer um complo e me ajuda aí Se eu fosse um ganejo eu já te dava um kill Ah, bem em cima da sua lorde Ele tá acente? Eu tenho um médico aqui Tô chegando aqui Não precisa de ajuda, né? Não precisa A Becca só me deu um médio ali Socorro Muito bem Tá brincando com ele? Não Vamos Cancela 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 Ai caralho Tem uma cara de pau duro Eu sou a marca dela agora Eu sou a marca dela agora Taca pra nós aí Um Isso é parceiro que você gosta de cura muito Muito bem Be careful! Essa skin dela é muito bonitinha, acho que eu nunca perguntei Ela é verde? Uhum Essa é uma coca Sai celular aqui da puta Dá pra jantar nesse arco, usa aí Vamos fazer a famosa gangbang Vou tentar matar aquele cara ali Nossa que tô Que legal Saúde Ok, vamos fazer O cara recupera mais de tudo Saiu vivo ali Vou levar a volta Gangbang deu um saco Olha, tem um Rashman em pé Que porra é essa aqui? Tem um Rashman em pé morto Ou o Rashman... Ah, morreu Eu achei que ele tá melhorando você Tá fazendo o Fire, caralho Tô fazendo o Fire, caralho Aham Tá, morreu Tô na trá e racha Tô na trá e racha Tô na trá e racha Duas Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, filha da puta Ela tem uns voos Toma, que desgraçado Boa Tô na trá e racha Não queria ter morrido nesse jogo Eu já morri duas Tô na trá e racha Como que é o nome dela? Pele ou Pelé? Eu falo Pelé? Passar por causa do jogador Eu acho que é Pele Alguém caiu, a Max caiu Acho que a Max gritou Ela morreu e caiu O que é? Pabllo, Pabllo ficou bravo Que jogo bosta O cara gritou também É uma pena Não valeu todos os amplificadores Que eu usei Ah Você não é rica? Tem vários